A presença do Victor em Undead Unlucky é o tipo de presença do personagem como Satoru Gojo. São personagens que traz esse respeito dentro do universo, essa imponência do mais forte. Só que como ele chega nesse universo, ainda é um mistério. O mangá não fala como ele surgiu diretamente, mas dá a pista de como o Victor se estabeleceu em Undead Unlucky. E toda essa origem resultou no nível de poder que ele tem hoje, ou que ele já teve. Isso porque o Victor não existe mais, não fisicamente. Tudo que eu vou falar aqui é quem é o Victor, e qual a origem dele, a origem dos poderes dele, e como tudo acabou pra ele. E o maior mistério é a relação que ele tem com o Andy. E se você quiser por mim, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Valeu, gente! Se você começou a acompanhar Undead Unlucky faz pouco tempo pelo anime ou pelo mangá, você tem que entender a importância do Lupin que acontece nesse universo, que nada mais é do que o mundo sendo reciclado. Ao final de um período, ele é destruído pra formar outro mundo que é exatamente igual ao mundo passado. Mas você pode estar me perguntando, pra que isso? Qual é a dinâmica disso tudo? Qual o significado que o autor colocou aqui pra ficar destruindo e construindo o mundo de novo? E a resposta é que o autor colocou nesse mundo uma ameaça diferente pra humanidade, mas principalmente pros negators, que são pessoas com habilidades de negar as regras do mundo. E essa ameaça não é colocada logo de cara pra destruir todo mundo. Ele tem um exército próprio que é chamado de Umas, que são as regras desse mundo que afetam diretamente os humanos e os negators. E entre todos os negators, em especial, tem um que ameaça o deus de Undead Unlucky, o negator imortal chamado Victor. A origem dele é desconhecida, mas é falado que ele surgiu no mundo desde que a regra da morte foi estabelecida. Ou seja, desde o primeiro looping, o Victor só ficou vagando pela terra e pelo espaço sozinho, até ele encontrar a juiz que ia ser a grande parceira dele, tanto profissional quanto amorosa. O mangá não fala isso, mas essa relação entre os dois, sendo os dois humanos mais antigos da terra, o autor pode ter se inspirado no cristianismo, porque é muito normal em várias obras grandes que trabalha com origem ou tem algum elemento com poderes, se inspirar em religião, mitologia, vários conceitos pra criar os seus próprios universos. E por que eu tô falando que pode ter alguma inspiração no cristianismo? Porque nesse universo em Undead Unlucky, o Victor e a juiz podem ter sido os dois primeiros negators da terra. E no cristianismo, os dois primeiros humanos que foram criados foi Adão e Eva. Claro que isso daqui não é comprovado, mas tem uma relação que você pode fazer. E a partir daí que a juiz encontra o Victor, ou o Victor encontra a juiz, possivelmente no primeiro looping, então aquela solidão em estar no mundo sem ninguém, não tinha mais. E foi nesse ponto que a relação dos dois começa. Mas antes de continuar, eu queria entrar em um ponto que é a relação dos dois com o looping e o começo dessa rivalidade contra o Sol, que é o próprio deus de Undead Unlucky. Porque pra mim, no primeiro looping, de alguma forma o Victor e a juiz conheciam a ameaça e pra combater o Sol, eles criaram a união. Mas é curioso porque nesse looping 1, era só os dois crianças que participavam dessa mesa redonda, onde eles tinham que fazer as missões pra tentar salvar o mundo. Mas não funciona, até porque hoje a gente já tá no looping 101. Foi 100 vezes o mundo entrando em looping, ou seja, o Sol ganhava todas. E na primeira vez, eu acho que foi a mais difícil de derrotar o Sol, porque não tinha mais membros da união, era dois contra um. Mas fica a pergunta, como a juiz e o Victor sobreviveram à destruição do mundo? Primeiro que o Victor é imortal, então ele não teve muito problema com isso. Mesmo que o mundo inteiro fosse destruído, ele ia continuar vivo, mesmo ele ficando em pedaços, e era isso que acontecia. O mundo era destruído e a parte que sobrava do Victor ficava vagando pelo espaço até a Terra se formar de novo e ele voltasse pra lá. Por outro lado, a juíza era diferente. Ela conseguiu um artefato em que ela podia viajar entre os looping, que chamava a Arca. O único limite é que ela podia viajar só quando o mundo estivesse acabando e entrando no próximo looping. E depois disso, ela vai ser mandada pra algum período da história da Terra. Um exemplo disso no mangá foi o looping em que o Victor tava na Era Jurássica e a juíza aparece exatamente nesse momento. E ali já deu pra ver que existia uma relação entre os dois. E isso só foi ficando cada vez mais forte. Mas também foi a principal razão do Victor desaparecer. Os dois sabiam que não tinha como derrotar o Sol só com eles. Então a união foi criada e tava cada vez com mais negators. Então a união começou a ganhar mais membros e ficando cada vez maior e com membros fortes. Só que mesmo assim, eles não conseguiam vencer. Foi 99 loopings até o Victor perder a cabeça e jogar a toalha. Ele não queria mais aquilo. Só que você pode tá pensando que era por causa que ele tava cansado. Mas na verdade era por causa da juiz. Ela criou um sentimento nele que ele nunca tinha sentido antes. O Victor não queria deixar a mulher que ele amava sofrer. Porque é desgastante sempre ter um objetivo que você tenta, tenta e não consegue. E o pior é ver a mulher que tá do seu lado, desde o primeiro looping, criar uma importância pra salvar a humanidade e falhar várias vezes. A juiz se cobrava demais. Ela queria salvar todo mundo sim. Mas principalmente ela fazia isso pelo Victor. Ela também gostava dele e não queria ver ele sofrer. Porque a cada looping que acabava, o Victor ficava milhares e milhares de anos no espaço sozinho. A parte do corpo dele ficava queimando por causa da atmosfera. Ele não aguentava tudo isso esperando a Terra se formar pra começar outro looping e ele ter que ir pra Terra. E depois disso, ele tinha que viver milhares de anos na Terra pra se encontrar com a juiz. Então a solidão e a morte sempre foi presente na vida do Victor. Ele perdia quem ele gostava. Porque todas as amizades que ele fazia, todos eles morriam. E ele ficava do mesmo jeito. E o único desejo do Victor, depois de mais de 4 bilhões de anos vivendo, era morrer. E a juiz queria derrotar o Sol pra dar a morte pra pessoa que ela mais amava. E tudo isso aconteceu no looping 99. Foi o mais próximo que a juiz conseguiu dar essa morte pro Victor. Porque nesse looping, o objetivo principal era encontrar um artefato que chamava Artefato da Memória. Que a juiz falou pro Victor que com isso, eles iam conseguir derrotar o Sol. Mas o Victor, sem esperança, questionou ela dizendo que ele queria desistir. Não valia mais a pena tudo aquilo. Só que se fosse da vontade dela, ele ia ajudar. E eles conseguem encontrar esse artefato. Mas o Victor partiu pra cima da juiz pra matar ela. Ele não queria que ela usasse aquilo. Ela tinha que parar de sofrer por todo mundo. Mas pra dar um fim mesmo, de verdade, A juiz acerta o Victor com a injustiça dela, fazendo ele parar. E depois ela crava o Artefato da Memória na cabeça dele. Agora você pode estar me perguntando, e qual que foi o resultado disso? O Victor desapareceu. Não o corpo, mas sim a alma dele. O ser que vive dentro dele. Todas as memórias que faziam parte dele. Foi trancada pelo Artefato da Memória. E é aí que entra o End. Porque no looping 100, o End acorda sem lembrar quem ele era. Na onde que ele tava? Qual que era o nome dele? E a gente só fica sabendo no fim do looping 100, Que na verdade o End era a outra personalidade do Victor. O End é o alter ego do Victor. O End seria um fenômeno da regeneração do Victor. Ele fez isso com o objetivo de se regenerar, Criando uma persona. Uma outra personalidade que ia estar fora do alcance do Artefato da Memória. E se ele tá fora do alcance, Isso quer dizer que ele não vai continuar morto. Ele vai se regenerar, Só que com outra personalidade, Que é o End. E é por isso também que todas aquelas memórias Que passam pela mente do End, Que surgem pra eles, Essas são as memórias do Victor, Que foi resetada tentando se regenerar. Só que a própria mente do End, Pega essas memórias que aparecem na mente dele, Como se fossem memórias dele mesmo, E não do Victor. E esse não foi o fim do Victor. Pelo menos não da personalidade dele. Porque na maioria das vezes, Quando o End libera o Artefato da Memória, Da cabeça dele, Desbloqueia as memórias do Victor. Fazendo ele voltar pro próprio corpo. Mas isso é bem difícil. Só acontece em batalhas, Que o End não consegue superar o adversário dele. A única coisa que eu queria saber mesmo, É sobre a origem de verdade do Victor. Como ele nasceu. Em que tempo ele nasceu. Ele foi escolhido por alguém. O que o Victor significa em Undead Unlocky. E agora o End. A gente só sabe que ele é uma ameaça pro sol, Mas eu queria saber um pouco mais. Se você gostou do vídeo, Eu te peço, Se inscreve aí, Curte esse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu. Fui. Agora. Agora.